Aí galera, um banho de fofura. Mas peraí que eu vou explicar o que está acontecendo aqui. E aí galera, qual a diferença entre pato e marreco? Qual que é pato aqui? Qual que é marreco aqui? Sabe diferenciar? Pato do marreco ou marreco do pato? Muito bem, é hoje que vocês vão estar vendo a diferença entre pato e marreco. Se liga aí! Muito bem galera, vamos falar um pouquinho aqui de diferença entre pato, aqui embaixo, e marreco, aqui em cima. Primeiramente nos patos você vê essas carúnculas, que é essas verrugas aqui que ele tem em volta dos olhos e do lado em cima do bico. Os marrecos não tem isso aqui. Os patos sim, tem essa parte, essas verrugas vermelhas. Isso então é um pato. Outra coisa, as penas aqui do pato, desse aqui de baixo, é pra cima, tá vendo? Pra cima, e penas maiores. O do marreco já não. O marreco não tem essas carúnculas, essas verrugas, e na pontinha do rabo, aqui do marreco, é pra baixo. Parece uma vírgula, né? Tá vendo aqui, ó? Parece uma vírgula. Os dois voos, né? E fazem excelentes voos. Nada extremamente bem. E são lindos animais da nossa fauna brasileira. Pato e marreco. E aí galera, como a gente tava explicando aí, né? Entre patos e marreco. Esse aqui é o marreco, mas as características principais também, ó. Essa membrana dele aqui, ó. Interdigital. Isso aqui como conhecido também, né? O famoso pé de pato. Isso aqui na água, o bicho é muito rápido. E tem um motor nas patinhas. Olha aqui, ó. O bico, como... Bem conhecido já, né? O bico de pato, olha aqui. O bico de pato dele. Bem bonitinho, né? E como eu tava falando, a diferença deles, a pena aqui no rabinho dele fica pra baixo. Parecendo uma vírgula. E os marrecos não apresentam aquela verruguinha vermelha em cima aqui dos olhos. Como apresenta nos patos. E esses caras voam muito bem. Esse aqui é um figatão, ó. Figatão. Mas, ó, que bonito. Bonito demais, né? Muito bem, vocês viram aqui, mostrar um pouquinho aqui, né? Como que eles nadam bem. Esses caras são espetaculares. Ótimos nadadores. Ó. Ele vai debaixo da água, tá vendo, ó? Esse aqui são marrecos. Marrecos irerê. Eles se perderam da mãe. Nós estamos tentando procurar a mãe ainda. Foi um resgate que uma amiga nossa entrou em contato. E estão aqui, ó. Fala se não é a coisa mais fofura do mundo. Eles vão que vão. Você vê que eles têm essa... Eles conseguem entrar debaixo d'água. E não ficam molhados. Ou seja, não vão se afogar. Tá vendo? As penas dele, toda pra baixo, consegue repelir a água. E assim na natureza. Pra eles fugirem de predadores. E, como eu mostrei pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês o pé de pato dele. As membranas interdigitais desse cara é fantástico. Como disse, eles estavam em risco. Perigo de morte. Aqui eu coloquei algumas comidinhas, né? Eles estavam comendo aqui. Nós vamos tentar procurar a mãe deles agora. Num lago. Aqui próximo. Vamos ver se a gente consegue achar. São dez filhotinhos que tem aqui. Do marreco irerê. Depois eu vou mostrar a foto. Do adulto como é que é. Mas são os mais lindos, fantásticos. Marrecos. Que devem e vão voltar pra natureza. Valeu, galera. É isso aí. E aí E aí E aí E aí